Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero E hoje eu vou mostrar pra vocês viradas parando com a mão com o prato Aqui ó, parando a mão com o prato, não, parando o prato com a mão, é? Tá bom? Nós vamos fazer isso aqui Você viu, eu fiz duas viradas aqui parando o prato com a mão Vou estar mostrando pra vocês alguns detalhes Como fazer essas viradas pra Word, momentos de adoração, louvor Assim que fica show de bola, espero que você goste bastante, tá bom? Já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vem fazer aulas comigo Quer fazer aulas comigo? Apenas 25 reais cada curso Tem cursos novos também, que são mais caros, mas são mais produzidos Com mais produção, com mais conteúdo, 40 reais cada curso também Então vem estudar comigo, curso de mão fraca, curso novo Você tá com a mão fraca, tá com a mão lenta, bora estudar, tem curso novo Mas tem curso pra viradas, tem curso de worship, tem curso de gospel shop, tem vários cursos Me chama no WhatsApp e no final do vídeo aqui eu explico melhor como funciona Vamos lá, bora estudar Vamos nessa virada, vamos fazer uma virada básica Você tá no worship lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Nós vamos entrar aqui, bumbo, flan Beleza? Primeira coisa, bumbo, flan Então Aí você vai colocar o seu surdo e o seu tom Tá? Ó Nós vamos fazer assim ó, direita, esquerda, direita Tá? Ó Se você não tiver um surdo aqui, se você quiser fazer nos dois tons, se você quiser Se você tiver dois surdos Pode ser feito também, ó Fica show de bola, dá até mais peso, né? Ó Tá bom? Então flan, bumbo, né? Flan Direita, esquerda, direita, tá? Só isso aqui, se você repetir de novo, já vira uma virada legal Já fica legal, mas não é isso que a gente quer agora, tá? Mas isso aqui você pode usar pra treinar Fica aqui ó Beleza? Treina aqui, isso é show de bola, já é uma virada, tá? Vamos lá Em cima disso, nós vamos fazer uma variação Fez os dois surdos, tá? Ó Põe um bumbo e vem pra caixa Tá, ó Tá vendo? Vem pra caixa Vem pra caixa, você também Nossa Tinha um negócio assim, uma propaganda antiga, né? Mas ó Beleza? Põe um bumbão e caixa Depois dessa caixa, bumbo sozinho e bumbo com o prato Só que aí você vai segurar o prato Você bate e segura Bate e segura, tá vendo? Então ó Então, fez o bumbo, caixa, bumbo, bumbo Se você vai bater com a direita e segurar com a esquerda, beleza Se você vai pra direita, não dá pra você segurar com a esquerda Então ó Aí você tem que fazer isso aqui ó Bate e segura com a mesma mão, tá? Também dá Tá bom? Tem que treinar esse tipo de coisa, tá? Não adianta você só falar Ah, eu vou bater uma hora e segurar Não, treina muito ó Treina esse tipo de coisa que vai facilitar Dá pra usar até com o pedal duplo ó Tá? Isso é só um treino Treine bastante coisa segurando o prato Belezinha? Então voltando Fez o bumbo, caixa, bumbo, bumbo, né? E o segundo bumbo batendo o prato Agora o que a gente faz? Bateu lá Vem pro próximo crash Salta Beleza? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um Bem devagarzinho ó Um, dois, três, quatro Um Eu entro no três, tá vendo? No meio do compasso Um Dois Três Quatro Um Dois Três Tá vendo? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Gente, isso dá pra você fazer variações Vamos começar Preencher, fazer uma virada mais cedo Preencher o compasso todo com virada Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Ou seja, eu vou criar aí uma virada em cima disso Pega uma outra virada pra eu preencher a outra metade do compasso Então, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Entendeu? Ela vai ficar cheia Fica muito legal Fica muito show de bola E você pode acrescentar esse tipo de coisa Até uma virada, ó Até uma virada semicolcheia, basicona Você acrescenta no Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Quatro Um Dois Três Quatro Três Já tá no meu canal, tá? Então tá o card aí, tá? Você pega ele e você junta Ou seja, dois momentos São duas viradas que se tornam uma só Ou seja, a gente quer uma virada curta Meia virada Você quer uma virada longa Ocupa o compasso todo E às vezes tem gente que quer fazer duas viradas e tudo mais Os caras do gospel workshops Eles não querem Eles pensam quantos grooves eles vão fazer Eles não pensam em quantas viradas Eles vão pensar em quantos grooves Ah, eu vou fazer um compasso de groove e sete de virada Bora! Zueiro, tá, pessoal? Não fica nervoso, não Tem gente que fica nervoso Porque, ai, mexeu com gospel shops Ai, que medo Tá bom? Bora lá! Um Dois Quatro Um Dois Três Tá Um Dois Ah, show, show, show de bola, hein? Espero que você tenha gostado Se você curtiu Dá o like no vídeo Se inscreva no canal Ative o bendito sininho E venha fazer aulas comigo Apenas 25 reais cada curso Tenho cursos de 40 também Como o curso de mão fraca Os 60 grupos essenciais Mas eu tenho mais de 20 cursos Só 20 cursos disponíveis a 25 reais Se você pegar mais Isso é mais barato ainda Como funciona? Você recebe o curso Você vai poder baixar o curso Você vai fazer o download do curso Ou seja, se você souber guardar Fica pra você o resto da sua vida Você pode tirar dúvidas comigo através do WhatsApp Você pode mandar vídeo executando os exercícios Pra eu te corrigir Ou seja, é uma dinâmica bem diferente Eu sei que tem várias pessoas que vendem cursos na internet Mas a galera muitas vezes reclama pra mim Ah, o fulano não me respondia Ah, ciclano demorava uma semana pra responder E quando eu respondia? Uma equipe dele respondia Não, eu vou te responder Eu vou estar te orientando Então fique tranquilo Bora estudar Me chama no WhatsApp Que nós vamos estudar mais e mais Tá bom? Deus abençoe Espero que você tenha gostado Se você gostou Faça um vídeo aí Toca nessa virada Aplica e me marca lá no Instagram também Tá bom? Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula